É isso aí que chega a WM Santa Cruz tá na casa, não tá Pode ir pro Santa Cruz no logo Suave pra chuva Vai, vai Um par, um par Ih, Paris Um par, um par, um par, um par Você come a frente na minha vaga Sorte com nós Que bom, tia Tá quente, tá quente Tá quente, tá quente Tá quente, tá quente Tá quente Tá quente, tá quente E quem tem exame essa cultura É de fazer improvisação Grita ele Não Grita ele Então pode pá, deixa nem precisa Te grito, parta Eu vou rimando aqui, não vai ficar esquisito Vim te matar bem rápido Em pleno sábado, só matei monstro E tô honrando com meu hábito Então se prepara, você vai ser o ótimo Mas mano, faço meu freestyle De andar, vou quinto ao décimo Espero que você honre o hábito De rima monstro e não venha como um pé Eu não sou monstro, eu sou ninja Me identifico, é porque eu caço monstro Pego bichu e trabico Ó, cê não pegou é Akatsuki Fica puto, né? Aká não é o Teng Porque o rap não é suco Vou continuando o verso bom Sabe meu parceiro Eu vou rimando e tenho um dom Não adianta encarar Eu vou fazer meu RAP São 50 informação por minuto Por seu HD Não, cê tá entendendo, parça Aqui eu abstenho Encaro o memo Uso todas as armas que eu tenho Aqui eu sou frio e calculista E aqui eu tô no momento Não joga jogo do bicho Vegano frescurento Não é vegano frescurento Vou lançando é lamentável Quero carne quente Quem sabe é quente e calçulável Essa palavra não existe Pode pá, não sou cruel Não reclama comigo Quem sabe fala pro cruel Aí, parça Primeiro eu vou falar uma regra Não conduza Trafica o bicho Malandro trafica e não usa A brisa bateu Cê falou Moscou Morreu Menezes veio Matou Cê não viu Pá, desceu Não padeceu Quem usa bicho? Me responde Sinceramente é meu verso Então fica quieto Espera chegar a sua vez Cê pode responder Porque é batalha de freestyle Eu te ganhei usando só o papo rap Ah, mas não respondeu Entrei na sua mente Cê falou que eu tava encarando Aí ele não respondeu Ficou moscando Tá panguando Porra, tio Esperava um pouco mais Vamos rumo, idiota Vamos rumo Mas essa última rima rimou Então cala a boca Jogou no lixo tudo o que cê falou Cê tem que terminar o sujeito Completo Senão, sinceramente Você perdeu Não tenta ser discreto Barulho pra esse Barulho pra essa troca de ganchos Eu não falo Eu não falo Eu não falo Eu falo Eu falo Eu falo O bagulho O bagulho O bagulho O bagulho A gente tá sério Barulho para Menezes Ó, deixa eu pra votação Barulho para Menezes Barulho para WM WM para H Obrigado Eu vou ter que ir A ver